Vou trazer pra você agora informações sobre o Auxílio Brasil. Atenção famílias, atenção você que acompanha o nosso programa aqui, você que necessita desse auxílio aqui, trago pra você uma informação muito importante. O presidente Jair Bolsonaro sancionou aí o valor mínimo, ó, quase engasguei aqui, ó, sancionou aí o valor mínimo permanente de R$ 400. Você vai receber os detalhes agora na tela, olha aí. Presidente da República sanciona valor mínimo permanente de R$ 400. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira que passou a medida provisória que torna permanente o valor mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil, programa que concede subsídio a famílias de baixa renda em substituição ao extinto Bolsa Família. O governo não informou se houve vetos à proposta. O chefe do Executivo editou a medida em dezembro do ano passado, mas o texto ainda precisava do aval do Congresso Nacional para se tornar lei. Como os parlamentares alteraram o texto original enviado pelo governo, a proposta precisou voltar ao Palácio do Planalto. O benefício social foi criado em dezembro, mas sua implementação dependia da aprovação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que permitiu a renegociação do pagamento de precatórios. A postergação da quitação dos débitos da União abriu margem fiscal para a execução do Auxílio Brasil. No entanto, a promulgação da PEC dos precatórios só ocorreu no fim do ano passado, o que atrasou os planos do Executivo Federal e postergou a votação da medida provisória para o início deste ano.